Boas de sol, boas a todos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 20 aqui no canal. Pessoal, hoje é quinta-feira e como vocês já estão fartos de saber, hoje é dia de recompensas, não é? Vamos lá então aqui abrir as nossas recompensas do FUT Champions, onde ficámos ouro 3. Portanto, temos dois player picks para escolher, não é? E também temos então as recompensas dos Rivals também para escolher. A ver se hoje a EA dá-nos mais uma prenda, não é? Depois daqueles Ambrota. Na semana passada não tirámos nada, mas pronto. Ainda assim, na semana anterior tirámos os Ambrota, por isso não vou queixar. Bem, pessoal, também deixem aqui em baixo o like, ok? O mega likezão, subscrevam também o canal se ainda não subscreveram. Bora lá, rumo aos 11 mil, já está quase, está mesmo quase, quase, quase. Conto contigo desse lado e muito obrigado também por todo o apoio que tu tens dado, ok? Bem, bora lá então. Vamos começar então por ver a equipa da semana. A equipa da semana está mais ou menos, não é? Não é muito má, já tivemos aqui duas semanas com equipas das semanas ridículas, não é? Ainda assim, esta aqui de 0 a 10, pronto, é um 6, vá, vamos por aqui. Há aqui alguns jogadores interessantes, imóvel, não é? Não é muito rápido, mas ainda assim é uma carta boa. Temos aqui o Lukaku, que eu não gosto, mas pronto, há quem goste. Roberto Firmino, não é? O Firmino de Safadão, também aqui presente. Atenção que esta carta já tem 5 estrelas de movimentos técnicos, não é? Gostava mesmo muito de ir ao Firmino. Imóvel, Firmino, Di Maria, não quero, ok? Não quero porque ele só tem 2 estrelas de pé fraco e não... Não quero mesmo, não me diz muito. Apesar de ser o Di Magia, não é? Que já jogou no meu Benfica, não é? Quem é do Benfica, compreende. Temos aqui também o Sancho. O Sancho, que é uma carta também muito boa. Não me importava nada que me saísse também o Sancho. Entretanto, depois temos aqui, no meio-campo, 2 jogadores que eu não quero. Nem o Pareiro, nem o Cardola, não quero mesmo. Depois temos o Alex Telles, que é uma carta também muito boa, mas punha-me aqui um grande problema, não é? Porque eu tenho na esquerda o Roberto Carlos. Portanto, depois tinha de ver aquilo que eu ia fazer com o Alex Telles, não é? Temos aqui o Delete, também, da Juve. 87, já tem ali 70 de pace. Pronto, ok. Não irei ficar triste se me sair esta carta. O Mina é evitar e o Lorriso, muito sinceramente, também é evitar, porque eu já tenho dois guarda-redes, o Degaia e também o Vandressar. Portanto, não vale a pena termos mais, não é? Aqui no banco, é tudo uma bosta, ok? Aqui no banco não vale a pena. O Caputo consegue ser o melhor, ou o Mandandá, mas não, não aceito, ok? Por isso, bora lá, então. Vamos começar pelas recompensas do Rivals. Muito sinceramente, não sei em que classificação é que fiquei. Ando um pouco perdido em relação aos Rivals, mas pronto, está-se bem. Vamos escolher aqui os packs Untradables, não é? Porque são mais. Vamos apostar aqui na quantidade, em vez da qualidade. Podíamos escolher ali os packs. Ok, 4 packs mega, what? Não sei em que divisão é que estou, não sei. Estou muito perdido em relação a isto, em relação à divisão, em relação também ao rank que fiquei. Ah, ok. Temos aqui dois jogadores que eu comprei na aplicação logo de manhã. Como podem ver, isto são investimentos, não é? 12 mil, tranquilo. 13 mil também. Isto provavelmente depois irá subir. Mas só comprei dois, não é? Bem, porque eu não quero descer ali dos 3 milhões. Entretanto, bora lá então começar aqui a abrir os packs. Eu quero o Félix, ok? Atenção que nós ainda temos as cartas do futuro em packs, ok? Esta é a primeira equipa. Portanto, o Félix ainda é hipótese. Eu vou abrir hoje, quinta-feira, por causa do Félix. Amanhã vai sair uma nova equipa. Uma nova equipa em todas as futuras estrelas. E poderia esperar, mas não vou esperar por causa do Félix. Bem, bora lá então. A ver se é desta, não é? Que tiramos aqui o Félix da massa. Bora, Félix. Junta-te aos Marlers, Félix. Bora lá. Anda lá, Félix. Ui. Não é porra nenhuma, não é? Começamos bem. Começamos bem. Isto sim é uma alegria, não é? Maguire. Espetacular. 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 Portanto, hoje também saiu um SBC, o Cubo. Oh, Maguire é repetido. Saiu o Cubo também. Portanto, pá, tenho de analisar a carta do Cubo. Hoje também vai haver live na Twitch, ok? O link está aqui em baixo na descrição. Também sigam-me nas redes sociais. Oficial Marley1904 no Instagram. E Marley1904 no Twitter. Bora lá, pessoal. Também podem entrar no grupo do Discord com o link que está aqui em baixo na descrição. E no grupo do WhatsApp. Link aqui em baixo também na descrição. Bora lá então já para o próximo. Miguel Veloso da massa, não é? A Sporting também aqui a aparecer. Bem, bora lá, bora lá. Next. Pá, eu quero mesmo o Félix. Anda lá. E aí, anda lá, por favor. Dá-me aqui o Félix. Também somos humildes a pedir, não é? Só o Félix. Só o Félix, não é? Ui, Nelson sem medo. Perdão, Nelson sem medo. Nelson sem medo aqui a aparecer. E o Bayley. Ao bocado tirei o Maguire, agora tirei o Bayley. O Knight está muito forte neste vídeo. Ui, este aqui já esteve no Dortmund. Agora anda perdido na Polónia, não é? Mas pronto, temos ali o Corona. Não sei se percebeu a piada, mas pronto. Estou a brincar, estou a brincar. Brincadeirinha, brincadeirinha. Bem, porque não se brinca com essas coisas. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Anda lá, Iezinha do meu coração. Anda lá. Anda, anda, anda. Anda, mas não é agora. Paroulo. E aí está mais chamado de paroulo. Só assim naquela. Obrigado, Ieia. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Ieia. Está-se bem. Está-se bem. Ui, Seferovitch. Não, já valeu a pena. Já valeu a pena ter... Não, está brincando. Seferovitch da Massa que... Pronto. Não. Não tem estado bem. Não tem estado feliz, não é? Seferovitch também vai-se embora. Mais mil e tal. Está-se bem. Ok. Já temos 3 milhões e... 3 milhões e 8 mil. Não é? Fantástico. E ainda assim, não tiramos porra nenhuma. Não tiramos nada. Nem uma borda. Como é que é possível? Essas recompensas não se... Ah! Quando é espanhol eu já fico triste. Mas eu... Ieia. Ieia. Vais-me a dar o David Silva. 8-8. É triste que uma pessoa tira um all-out que é a SBC, não é? Porque o David Silva é um jogador SBC, claramente. Quem joga a FIFA sabe... Ui. Ui. O que é isto? Ieia. Pronto. Ok. Já não reclamo. Tiramos aqui também um informe. 8-2. Ok. Pronto. Também é... É lixo, não é? Praticamente. Mas pronto. Ainda assim, tiramos também aqui o Donnarumma. 8-5. Ok. Está-se bem. Pronto. Também dá para os SBCs. Tiramos aqui 3 jogadores que dá-nos para SBCs. Está-se bem. Deixa eu ver se tiramos aqui mais alguém. E um 8-3 aqui, também escondido. Ok. Está-se bem. Aceito. 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 O que temos agora é de pôr aqui. Tem de despachar aqui alguém para pôr aquele. Porque aquele é central. Aquele a subir sobe uma quantidade ainda considerável. Maguire, não é? Vamos despachar aqui o Maguire que é 8-2. Deixa eu ver a conta que ele está. Ainda não subiu. Portanto, já. Vamos despachá-lo. Eu não sei se tenho mais vagas. Por isso está-se bem. Bora lá. Vamos lá. Já para as recompensas então do FUT Champions. Vamos lá então. Bora lá. E aí, vai lá. É aqui. A minha esperança é aqui. Ou então nos packs, não é? De outra vez tirámos o Zambrota num destes packs. Portanto, tudo pode acontecer. 30 mil ali para a nossa banca, não é? Temos agora aqui dois player picks. Eu quero bué o Firmino. Quero bué, mas bué, bué, bué o Firmino. Pá, um daqueles que eu mencionei há pouco, não é? Não vale a pena agora estar outra vez a recordar, não é? Porque acho que vocês viram o início do vídeo. Por isso, bora lá. Mas tudo a deixar o like, pessoal. Bora lá, rumo aos 100 likes neste vídeo. Bora lá. Eu acredito que sim. E bora lá. E aí. Ah, olha. E aí, a Conqueraças. Está bem. Isto também não é o Marlon. Estás a escolher o quê? Di Maria com duas estrelas de pé fraco. Carzola que é uma criança. Tem cinco estrelas de pé fraco, mas tem 61 de pace. E 62 de físico. É isso? Di Maria, duas estrelas... Esta carta aqui não é má, mas duas estrelas de pé fraco. E aí? Ele só tem um pé? É perneta? Pá, imóvel. Ok. 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 Não me vou queixar. Imóvel. Quatro estrelas. Está-se bem. Esta carta ainda pode levar upgrade de inverno. Não é? Que ele pode passar para 91. Atenção. Está-se bem. Está-se bem. Aceito. Aceito. Não está nada mal. Não está nada mal. Mas pelo contrário. Normalmente nem costumo tirar nenhuma carta boa. Por isso. Tira daquela zambrota. Já não tirava uma carta boa há tanto tempo. Principalmente aqui nos player picks. Por isso. Bora lá. Firmino. 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 Pronto. Isto é o normal. Isto é o normal. Por isso é que o Marlon. Quando tira um imóvel. Tem de ficar contente. Não é? Tem de ser humilde Marlon. Porquê? Porque depois já ia. Fiquei chateado. E manda-te isto. Isto é de que liga? Segunda liga. Isto. É da primeira. Não é? Nem sabe. Vamos aqui para este. Este aqui. Eles podem meter um desafio qualquer com os jogadores da segunda liga. E tenho aqui qualquer coisa. Ao menos isso. Bora lá então. Está-se bem. Pronto. Ok. Eu normalmente tiro tipo as últimas três cartas do último player pick. É normalmente aquilo que costuma aparecer aqui. Não é? Nas duas posições. Portanto aqui desta vez está o 90. Que é o imóvel. Uma delícia. Não é? Uma delícia. Mas eu quero o Félix. É. Agora nos packs quero o Félix. Quero. Vou tirar o Félix. Já me enganei. Ai. Anda lá. Para lá então. Pessoal. Link aqui em baixo da Twitch. Ok. Hoje há live na Twitch. Marley 1904 na Twitch. Apareçam. Bora lá então. Anda lá. Iazinha do meu coração. Anda. Dá-me aqui. Dá-me aqui com qualquer coisa. Vá. Vamos ser humildes e pedir o Félix. Não é? Só assim naquela. Estamos numa onda muito virada para Itália. Não é? Principalmente para Alásio. Hum. Ok. 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 Está-se bem. Está-se bem. Pronto. 184. Também não vou reclamar. Há bocado que a Itália foi. Mas é repetido. Não é repetido. 1 e 2. Pise. Easy. Pise. Também aqui há a aparecer. Ai. Que eu não tenho lugar para isto. Como vocês podem ver. O Marley. Não está cheio de investimentos. 8 e 3. Aqui aos pacotes. Até Setúbal. Como diria o Rickson da Massa. Não é? E agora? E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço com isto? Agora é que estou tramado. Agora é que estou tramado. Porque eu só vejo aqui 8 e 3. Ah. Reluco Tomás. Desculpa aí. Mas a vida é assim. Não é? A vida não é perfeita. Este aqui é repetido também. Ah. É repetido também. Ah. Ah. Ok. 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 Deixe-me aqui um presente envenenado. Não é? Sou safado. Ai. Ai. E agora? Agora o que eu faço? O que é que eu faço com esta bosta? Estou tramado. Ah. Ok. Milner. Ok. Pronto. Estava a ter de dizer adeus a duas cartas da Champions. Isto provavelmente irá aumentar. Não é? Vamos entrar em semana da Champions. Mas não há volta a dar. Não há volta a dar. Portanto. Aquilo que tem que ser tem muita força. Não é? Tem que ser. Tem muita força. Ele vai se embora. Ok. Ui. Bravo. Ai. Muitas cartas repetidas. Estavam aqui muitas cartas escondidas. 3 mil. Tá. Logo 3 jogadores. Com estes dois estavam. Enfim. Bora. Nem quer pensar nisso. Let's go. Não é? Ultimo pack. Não. Ultimo pack não. São dois. Vai com calma Marley. Vai com calma. Pessoal. Foi no penúltimo pack que tirámos o Zambrota. Eu vou sair e vou voltar a entrar. Só para aí perceber que nós somos sérios. Ok. E vou abrir no terceiro brilho. Que vai ser agora. Agora. Anda aí. Vale. Um out. Out. Manda-me um out. Bora. Bora. Aizinha do meu coração. Anda. 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 Anda Zambrota. Ao Marley. Anda Zambrota. Valeri. Pessoal. E também quero agradecer todas as mensagens que o Marleyzão recebeu. Quer no Twitter. Quer também no Instagram. Pá. Quer no grupo do WhatsApp. Até pelo Discord. Pá. Vocês são incríveis. Vocês a sério. São incríveis. Recebi tantas mensagens. Na boa. Sem exagerar. Mais de 200. Na boa. Na boa mesmo. Na boa. Pá. Muito obrigado a todos. O Marleyzão já está mais velho. Mais acabado. 29 anitos. Mas a vida é assim. A vida é assim. É lidar. Irmão. Bem. Bora então agora sim para o último pack. Pode ser que saia qualquer coisa. Ou não. Já tirámos o imóvel. Se calhar já gastámos os créditos todos. Bora lá. E aí. Anda lá. E aí. Anda lá. Anda lá. Vá lá. Vá lá. Espanhóis. Eu sou espanhóis. Eu não quero espanhóis. Mais uma carta repetida. Que eu já tinha ali nestas. As paletes. Ok. Ok. Não tirámos a Félix. Não tirámos a Félix. Tirámos o Basos. Está-se bem. Está-se bem. Tirámos o Basos. Já é um motivo de alegria. E o Herrera também. Não é? Ex-Porto. E a Sporting. A Ex-Porto aqui também. Com o Quintero. Já esteve no Porto. E o Lamela. Que não esteve no Porto. Nem no Sporting. Mas pronto. Agora é treinado pelo Mourinho. E é isto. É isto. Está-se bem. Ok. Ok. Imóbil. Ok. Ok. Pá. Poderia ser pior. Temos de ter atenção a isso. Poderia ser muito pior. Pessoal. Quero agradecer a todos. Pelo fantástico apoio. A sério. Muito, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de deixarem aqui em baixo o like. Ok. O mega likezão. Ok. Que é muito importante. E pá. Mas logo já sabem. Live na Twitch. Marley 1904. O link está aqui em baixo na descrição. Sigam então o canal na Twitch. Como vocês já sabem. Agora repartimos as lives entre as duas plataformas. Um dia numa. Outro dia noutra. E hoje chegou então a vez da Twitch. Bora lá então. Conto com o vosso apoio. E conto contigo desse lado então. Para mais uma live épica. E quem sabe. Se não vamos fazer investimentos. E o Marleyzão vai deixar de abrir packs. Durante um bom tempinho. Porquê? Porque está quase a ser aí um SPC importante. Mas depois falamos. Depois falamos sobre isso. Muito obrigado. Ai. Colar ovo. Estava aqui um colar ovo escondido. Que eu não tinha visto. Mas está-se bem. Muito obrigado a todos pessoal. E até ao próximo vídeo. Portem-se bem. E muito obrigado. Fui. Ok. Móvel. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.